E aí galera, cabeleira falando, antes de começar o vídeo, só dar um update sobre o vídeo dos Edons, ainda tô tentando gravar, arrumar um tempo pra gravar eles, não tenho conseguido, mas pode ter certeza que tá na lista, então fica esperando aí que logo logo eu tento colocar alguma coisa do tipo no ar, ok? O vídeo de hoje é mais um vídeo de Hated Battleground, com o time principal que eu tô jogando, a gente pegou novamente o time do Divis, então pra quem acompanha todos os meus vídeos sabe como que foi complicado aquele jogo contra eles em Twin Peaks, dessa vez a gente jogou contra eles no mapa Eye of the Storm, eles tinham uma composição de DPS basicamente de DOT, era um Shadow Priest e três Warlocks, como vocês vão ver aí na tela, então deu bastante problema na hora que a gente deu o combate com eles nas bases e no meio, A gente teve que alterar bastante as estratégias durante o jogo, então reparem nisso os caos como foram mudando, ficou um pouco confuso, mas às vezes em jogos desse nível assim, a gente tem que se adaptar com o que tá acontecendo, a nossa composição contou com dois mages, um Disk Priest, um Resto Druid e um Holy Pali, um DK, um Warrior Arms, um Elemental Shaman, um Warlock e um Rogue, foi um jogo bem tenso, mas bem legal, espero que vocês curtam mais esse vídeo aí, valeu! Eu até fico, mas eu perdi o Mortal Strike, mas eu fico Deixa o Demon então, deixa o Demon aqui em Mage Tower Não, ele DOTA todo mundo, eu fico, eu fico, eu fico Tá, então fica você Mas ele não precisa DOTA todo mundo, precisa do Mortal Strike, velho O Fake tá lá É melhor deixar o Demon Não, o Fake vai pra outra base Vai você, Shino, Demon, Demon, fica você em Mage Tower, o Lopes vai ficar Drynei O Karnatau vai com o Curu Bêbado lá pro meio, só pra segurar os caras, não é pra matar, é só pra segurar E o resto do team vai lá pra Fel River, beleza? É, dá Slow Fall, dá Slow Fall, dá Slow Fall Não era melhor em Mage Tower, velho? Pra pegar por baixo? Mage Tower é nossa, filho, nós somos uma aliança É, a gente é aliança Ah, nós somos uma aliança? A gente é aliança Ah, merda Vai, concentra, cara, concentra que eles são bons Eu vou ficar aqui, vou ir Você vai pra Drynei, Lopes Você vai ficar Drynei O Drynei é nosso Nós somos uma aliança, cara Olha, ainda não me deu Slow Fall, né? Faltou Slow Fall, cara Porra, não deram Slow, velho Ah, eu esqueci Tô todo mundo aqui Tony Rumble, hein, velho, bate pra caralho, Tony Rumble, eles Tô todo mundo aí Tem 3 lotes, o Shadow Preach É um pesado no meio, cara Não esquece o Target, é um Zlock Não é as mesmas caras, ah, o Johnny Rumble tá aí Eu sei É sim, é o mesmo, é o mesmo Ah, já tem ringue aqui, ó Explodiram, velho Viaram todo mundo no meio, velho Tá, pega aqui, então Pega aqui, então Mata, mata esse mage Explode esse mage, cara Tá no bloco Pô, despeda Mata o palo, mata o palo, mata o palo, ó Ele saiu do bloco, ele saiu do bloco Vou... Puxar uma raça Quebra Vai no palo, vai no palo, vai no palo Vai no palo, vai no palo Curubêba, Curubêba e Carnotau, vai pra Blood Elf Rápido Precisa ir rápido aqui Rápido, rápido Mês, Mês lá no fundo, Mês lá no fundo A caminho, a caminho Mês, 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 Mês Quebra, quebra, quebra Não, chegamos não Chegamos não Vem lá, chegamos não Vem lá, chegamos não Não, agora volta, velho Agora volta Pera esse mage, cara Vem aqui Vem aqui, Fel Reaver, Curubêba Vem aqui, Fel Reaver Chamar, 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 chamar Chamar, bate no Chamar Chamar, bate no Chamar Alguém tem essa capa flap Tô tentando, tô tentando Eles tão batendo nele Vocês tão morrendo Tem que ir lá também up Marral, mas tá Shadow... shadow, Shadow 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 Davo de luxo ai XAMAN voltou XAMAN voltou XAMAN 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 Tô sem árvore viu Tão os 3 inimigos ali Vai lá vai lá A gente perdeu A gente perdeu uma base cara Não a gente aliança Presta atenção Presta atenção Cara vai Vai no aero Entregou a flag Entregou a flag Vai pro carnatal Quem ta ai perto do carnatal vai pro carnatal no meio Eles droppou Então vai no meio Tô pegando flag segura Segura os caras aqui Me bateram Vai pegar o meio Não Cabineira vai pro meio Vai pro meio Vai pro meio Não não eles estão indo pro meio Vai pro fair river de novo Só não deixa eles pegar o meio Não deixa eles pegar Salva o curu bebo Vai ter que ir aqui no meio Eles estão fazendo estratégia de Eles estão defendendo e pegando flag São river cara Ruxa foi o river rápido Sim Sim Dá CC nesse mage Tem fio Também mate control Mate control Dispela Dispela Dá CC no mage Dá CC no mage Vou pegar a bandeira CC 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 Pronto pegamos aqui ó Aqui ó Boa 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 Que anotava aonde Cê vai aqui Vem aqui pra fair river Rápido Tem que ser muito rápido Cê tem que Não mobeia Bêbado Foi o river também Sim Bêbado também Bêbado também Chegou o bridge Lá Lopes Aliás ô bêbado Vai Darnay Vai Darnay 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 Tô dando um oi na bandeira Mas puta sem hill Que vai ser foda Krugedo chegou Vamo Tô chegando 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 Eu vou morrer Ela tá morrendo Tá sozinho Tô chegando Tô chegando Não deixa ele pegar Tô indo no meio Pra não deixar ele pegar Ele ganha o corpo Defende um beat Defende mais um pouco Fica só eu que ele vai no meio Só eu que ele vai no meio Pegar Pegar Não tem problema Nós estamos ganhando Defende o meio Defende o meio Bate o cara no meio Tá Tô indo pro meio Tô indo Tô indo Tem uma galera Fica nahora Vai pra onde? 7 segundos e em meio Bate ai Fmolissinho Não deixa eles pegarem Usa a bolha Fmolissinho Não, não vai dar pra defender o meio Vai pra Fireweaver agora Não vai dar tempo Não, não vai dar tempo Vai pro Fireweaver Quem nasceu vai ao Fireweaver Pegaram de novo velho? Caralho Não deu, não deu. Só eu, só eu e o Cruzeback lá. Só eu, só eu e o Cruzeback. Eles vão vir pra defender Felriver, véi. Vai pra outra base lá, Fete. Eles estão indo no Felriver. Eles estão indo no Felriver, cabelo. Tá, então vai pra outra base. A cara tá pra ficar aqui no meio agora, a gente tem que atacar duas, cara. A gente tem que atacar duas. Cara, nós estamos ganhando o jogo. Concentra, continua essa pressão, nós estamos ganhando. Tá, então vamos no Felriver. Felriver, Felriver. Verona, 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 Verona. Segundo que você vai reaçar. Entregou a Fled, não entregou a Fled, velho. Verona, 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 Verona. Vai entregar, pega aí, Karnatau. Entregou, entregou. Pega, Karnatau, pega, Karnatau. Trondou-se, ó. Eu tento Karnatau ali também. Vou passar o River? Vou cair aqui, velho. Vai no meio, Holy Singer, vai no meio, Holy Singer. Me deu CC, me deu CC o cara, me deu CC, velho. Cara, só tem dois aqui, bicho. Estratégia não vai funcionar, velho. Eles ganham na batalha, velho. Vai ter que defender o meio. Faz o seguinte, ó. Presta sanção, presta sanção, presta sanção. Presta sanção. Lopes, Maveras e Fake se reúnem, tá? Vocês três vão pra Blood Elf, assim que vocês estiverem junto. Tá bom? Tô matando o meio, tô matando. Todo o resto do time vai ficar indo Felriver, menos o Demon Style, ele vai ficar aqui defendendo. Beleza? Entenderam? Estou reunindo aqui em DR, velho. Complei um bom em Blood Elf, o Cranberry que pode jogar o pessoal lá. Vai então. Peguei bandeira, peguei bandeira, peguei bandeira. Vem, vem, vem. Posso ter que avisar antes, cara. O deck, você tá lá longe. Não, já, você tá lá longe, velho. Vou avisar que tá vindo no meio de tozinho, velho. Sem healer. Eu não vi, não. Cruzeback, vem, vem, Felriver, cruzeback. Ah, o Chinê tá nascendo, espera aí. Eles tão sem healer nem a bandeira, velho. Eles tão sem healer nem a bandeira. Eles saíram. Espera, Cruzeback, espera. Para ele, para ele, para ele. Tô dando shield, tô dando shield. Holy Singer, Curubebe, não adianta vocês dois se caíssem, vocês são dois healer. Sai, vai defender o Felriver. Ou vai um healer lá pra Blood Elf. Peguei full health. Tô no Fear, tô no Fear. Pega a bandeira, pega a bandeira. Tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando, tô pegando. Segura esse mage, segura esse mage. Pega a bandeira, a nossa, velho, a nossa. Caralho, velho, a bandeira é nossa. Pronto, pronto, pronto. Pronto, pronto. Sai do Felriver. Vamos lá pro Blood Elf. Os healer, ó, os dois healer tão mortos. Segura aí, eu tô indo aí. Caralho, tá pegando o Blood Elf. Cruze back. Maze, mage, mage, mage. Vai Blood Elf, rapido. Boa. Sai do Preach, sai do Preach, eros. Sai do Preach, eros. Expando o mage. Holy Singer só vai ficar... Jogou o pessoal aí, criou. Holy Singer só vai ficar dry in A, Holy Singer. Zero, 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 zero. Falta quanto pra nascer? Quatro segundos. Troca pro Jivis, 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 vai acabar. Não, você não. Holy Singer não é seu. Fica aí, Holy Singer. Você tem bolha? Cara, a gente precisa de mais nego aqui, cara. A gente precisa de mais nego aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Não tem bolha. Não tem bolha? Não tem bolha? Não tem bolha. Jivis, Jivis, Jivis. Fica de olho, então. Tô indo, tô indo. Não, a dry in tá sem ninguém. Vai, Jhon, mata o John Rambos. John Rambos. Morri, morri. John Rambos, John Rambos. Finaliza John Rambos. Ó, a Flag tá aí com vocês, hein. Vê se não consegue dar um switch na Flag. Boa, pegou a Flag, vai. Joga o pessoal aí, Creuzo. Não esquece. Zero, 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 zero. Holy Singer, pode ir, Holy Singer. Holy Singer, pode ir. Vai, Holy, vai. A bandeira, velho. A bandeira. Eu preciso te ajudar aqui. Eu preciso te ajudar aqui. Tô indo, tô indo. Volta lá, Shunet. Volta lá, Shunet. Tô indo aí. Tô indo aí. Não, Holy Singer e Blood Delf. Zero, 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 zero. Segura, segura. Mas se eu for lá, Derny fica sozinho. Tá, vai Derny, vai Derny, vai Derny, vai Derny, vai Derny. Pode ir, eu tô aqui, tô aqui. Mas na Flag, finaliza a Flag. É que tem dois aqui. Tem dois aqui, Shunet. O Demon vai cair. Todo mundo vai cair. Todo mundo vai cair. Nossa, matado. Vou pegar o corpo, vou pegar o corpo, cabineira. Eu tô fearful, não tenho Trinket. Não tenho Trinket. Não tenho Trinket. Ele vai pegar, ele vai pegar. Por isso que eu achei que Shunet tinha que ter vindo aqui, cara. Aguenta, 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 cabineira. Cara, eu preciso sair de CC, dá oi na Flag. Eu dei a oi, eu dei a oi. Presta atenção que eu sou com vantagem boa. Gente, tem ninguém DR, velho. Tem ninguém DR. Cara, eles tão atacando Mage Tower. Calma, o Rogue e o Loki tá aqui. Não tem problema que não tem ninguém DR. Eles tão atacando aqui, pô. Mata aqui, mata aqui. Tô pegando a Flag. Vamos, vamos, vamos. Tô focando o Loki. Não vou conseguir matar, não vou conseguir pegar a Flag. O Rogue tá em mim. Vou dar fé no Hulk, vou dar fé no Hulk. Dá logo, senão eu vou morrer. Chegaram a Flag. Pega a Flag, velho. Segura a Flag agora. Segura a Flag. Chegou o Xamã. Vou dar fé no Xamã. Foca no Flag, foca no Flag, foca no Flag. Salve-se no Xamã. Foca no Flag, foca no Flag, foca no Flag. Mata o Xamã, Holy Singer. Mata o cara com a Flag, velho. Tá chegando, velho. Tem 10, tem 10, tem 10, tem 10. Olha a Flag, olha a Flag. Olha, eles saíram daqui. Temos dex, tem ninguém lá, velho. Vá rápido, rápido. Sim. Segura o cara com a Flag, velho. Saiu todo mundo. Foi eu e o Kuro B, do Loki. Tomei em si, velho. Tomei em si. O cara tá pegando lá, velho. Ô, Xunê, vem comigo. Vem comigo, Xunê. Não vai dar tempo de chegar lá. Vem aqui. Ficou eu e o Kuro B, do Loki. Puxa aí, puxa aí. Então vem, vem, Xunê. Vem, Xunê. Ele puxou ali, puxou. Vem. Tem que dropar a Flag, cara. Calma, nós estamos ganhando. É só segurar a Flag. Vai no Flag, vai no Flag. Nós vamos ganhar, pô. Calma. Concentra. Foca no Flag. Foca no Flag. Concentra. Tô no Flag, tô no Flag. Ele acontece quando ele não me viu. Puxa no Flag. Vou dar a Flag em cima do Flag. Peguei, vou acabar. Pô, mata o mesmo. Agra, agra, agra. Vamo, vamo. Vamo. Segura essas flera que a gente tem. Boa, boa. Fala que tu gravou essa, velho. Só pra dizer que não foi start, hein? Sim, claro que gravei. Tô gravando todos. Lindo. Só atira o out, viu? Pelo menos, velho. Que louco, velho. Muito bom. Só atira o out dessa vez, viu? Outro... Outro sapecol. E viemos ainda. Sim, boa. Só atira o out dessa vez de novo, viu? Por que, cara? Se não fosse uma coisa do 20, a gente era bem melhor. Não, mas é, cara. Tem que ser assim, Oxi. Não, não. Muita calma. Muita calma. E estressa a gente, pô. Sim, a gente tem que jogar ou não. Tem hora que a gente perde os jogos. Tem hora que a gente perde o jogo, porque nego deixou de falar alguma coisa, velho. É melhor o cara gritar no vídeo do que deixar de falar alguma coisa.